De um lado, o Ronaldo Jacaré, um dos atletas mais perigosos da categoria, enfrenta o ex-desafiante ao título, Yoshin Okami. Bom, Jacaré, você precisou de apenas 3 minutos e 37 segundos para fechar a ponta na sua estreia no UFC em Jaraguá do Sul. Quanto tempo você acha que precisa para vencer o Yoshin Okami? Olha, eu nem imagino quanto tempo vai ser a luta, né? No máximo vai durar 3 rounds de 5, né? Mas eu acho que quanto mais tempo durar, vai ser difícil para os meus adversários, que eu estou pronto para brigar. 3 rounds de 5, 5 de 5, eu estou pronto para brigar. Você é ex-campeão do Strike Force e hoje quinto no ranking peso médio do UFC. Yoshin Okami está em terceiro lugar. Passando por esse combate, você fica super bem posicionado. Isso é uma motivação extra? Com certeza, é uma motivação extra, até pelo fato de ser uma luta dura, de ser um adversário complicado de se lutar. E eu fico feliz de ter a oportunidade de lutar com o Okami, entendeu? Do UFC ter acreditado no meu trabalho. E eu digo uma coisa, podem acreditar em mim que eu não vou decepcionar. Bom, Jacaré, você declarou que para esse combate você pretende surpreender a galera ainda mais. O que você está pensando em fazer, hein? Eu digo surpreender porque eu estou em grande fase, né? Fisicamente, meu boxe melhorou, meu wrestling melhorou. Eu estou treinando no jiu-jitsu sempre com o Silvio Berig. Então, a galera pode ver o combate, pode pagar para me assistir porque eu não vou decepcionar e vou surpreender. Bom, e você que é um atleta tão experimentado, já lutou tantas vezes nos Estados Unidos. Qual a diferença básica, assim, de lutar nos Estados Unidos e lutar no Brasil? Aqui a nossa torcida é fenomenal. Ela empurra. Ela empurra a gente e afunda os adversários. Porque vindo estar aqui no Brasil tem que ter coração, o cara tem que ter disposição, porque a nossa torcida é a melhor do mundo e nós fazemos barulho. Pois é, e falando da torcida brasileira, falando mais precisamente da torcida de Ronaldo Jacaré, tem uma coisa curiosa, né? Que além dos seus combates sempre super empolgantes, você também anima a galera que faz a... Como é que é? Eu me meto aí. O Jacaré. Essa aqui é a boca do Jacaré. Eu quero ver todo mundo dia 4 de setembro lá em BH, ó. Na torcida, ó. Tá certo, Jacaré. Muito obrigada pela entrevista. E você não perca o FC BH dia 4 de setembro. Todo mundo ligado. Quanto com a torcida de todo mundo dia 4 de setembro em BH. Quero ver a galera fechando o tempo lá, torcendo pro Glover, fazendo a boca do Jacaré. É isso aí, valeu.